Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber de novos vídeos. O estilo de vida de nomes famosos do mundo das revistas e os apartamentos onde moram sempre chamaram a atenção do público. Algumas dessas celebridades viviam em luxuosas vilas semelhantes a palácios, enquanto outras preferiam casas modestas em forma de caixa. Aqui estão algumas estrelas dos tabloides e os apartamentos de luxo em que vivem. Demetheka mora com sua família em um apartamento em Eisarst, que é uma bela mistura de moderno e clássico. A casa de 200 metros quadrados tem uma sala com varanda, 5 quartos, um lavabo e dois banheiros. A Brugendee, que anteriormente morava na mansão Gêmea em Calca, decidiu-se mudar para cá. Bundes, que mora com sua filha Lara, de 9 anos, na mansão com vista para o Bósforo, surpreendeu a todos com essa decisão. O valor da nova vila na floresta é Brugendee, que foi transferida para Comerbogás, é de cerca de 13 milhões de TL. Gokse Baadr, que sempre investe o que ganha em imóveis, investiu em seu futuro comprando uma cobertura de luxo 2 mais 1 com vista para o mar em Suadi, Khatki. Gokse Baadr sacrificou 2 milhões de TL por esta casa. Gokse Baadr tem outra casa 4 mais 1 com vista para o mar no mesmo bairro. A cantora Sila, outro nome que investiu seus ganhos em imóveis, comprou seu próximo apartamento em Galata porque não podia pagar sua casa com dois quartos e uma sala. A famosa cantora Sibel Khan vive em um palácio em Baikos. Composta por 3 pisos, a moradia tem uma área útil de 1.200 metros quadrados e dispõe de 9 quartos e 7 casas de banho. A famosa modelo, apresentadora e instrutora de pilates, Ebru Al mora com seus filhos em uma casa duplex em Ulus. A famosa modelo Tlin Sain mora no 22º andar de uma residência na rua Baadat. O apartamento de 200 metros quadrados tem uma sala, 3 quartos e 3 casas de banho. A vila do personagem de Aman Kirimli, interpretada e animada por Lili Brahim Sain, é muito curiosa para o público. Nesta mansão localizada em Rezadi, Istambul, muitos seriados e séries de TV foram filmados antes. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida! Tchau!